Música Muito bem, aventureiros! Alguém aí sabe qual é a primeira regra para se tornar um aventureiro de verdade? Ah! Comer muita pizza! Não, Pedro! Para ser um aventureiro, primeiro você precisa ter o coração puro! E depois conseguir uma pedra do poder! Exatamente! E lembrem-se de uma coisa, não importa o que aconteça, no final o bem sempre vence o mal! Estão liberados! O aventureiro azul é um grande líder! Eu quero ser que nem ele quando eu crescer! O meu irmão tem uma grande responsabilidade! Não é uma missão fácil manter a paz numa cidade! É! E agora a gente pode comer pizza? Sim! E lembrem-se de uma coisa, não importa o que aconteça! No final, o bem sempre vence o mal! Blá, 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 blá! Quanta bobagem! No final, vence o mais poderoso! Fala logo, estrupício Anda, porque eu estou muito ocupada Bandinha, vem até o meu laboratório Eu tenho uma novidade para te contar É bom que seja interessante Ei, Gi, vai descansar um pouco Deixa que eu cuido da cidade Relaxa, eu estou bem Estou vendo Vai descansar, eu cuido da cidade Obrigada por cuidar de mim Um bom líder sempre pensa primeiro nos outros Beijinhos Tchau Veja Pandora A minha mais nova invenção Doutor Mal Eu não acredito que você me chamou até aqui Para me mostrar esse colar de bijuteria barata Ai, que colar lindo Eu posso usar? Com esse colar eu consigo controlar qualquer pessoa Usando este controle remoto Observe Vumper Vumper Imite uma galinha Doutor Mal Doutor Mal Colar os seus poderes E transformá-lo num aventureiro malvado Isso, isso, isso Mas só tem um probleminha Que problema Como vamos colocar esse colar no aventureiro azul Ele vai destruir a gente Ah, doutor Malmau Deixe isso comigo Varinha mágica Use o seu poder para me obedecer Ah, doutor Malmau Ah, doutor Malmau E então, doutor Malmau E então, doutor Malmau Como estou Mais feia do que nunca Eu vou fingir que sou aventureira rosa E entregar esse colar para o aventureiro azul de presente Ah, doutor Malmau Toma aqui, rapaz Coma isso Vai te fazer bem Obrigado, aventureiro azul Ainda bem que a natureza dá essas frutas saudáveis para a gente Imagina só viver só de produtos industrializados Olá, aventureiro azul Hã? Jesse? Uh Ah, oi, aventureiro azul Eu estou meio resfriada Vixe, é horrível ficar resfriado Já sei Eu vou buscar uma laranja e fazer um suco bem gostoso para você A laranja tem vitamina C e faz bem para o resfriado Eu já volto Vai te fazer bem Não, não precisa Na verdade, eu vim aqui te dar um presente Opa, opa, opa Um presente para mim Sim, toma Nossa É É um colar Ele é esquisito Você não gostou? É É Ah, eu gostei sim Ele é lindo Mas, Jesse Deve ter sido caro esse colar Eu não posso aceitar Ah, você não vai fazer essa desfeita, né? É um presente Pode usar Não, Jesse Eu não posso aceitar Aceita logo e coloca esse colar no pescoço Cruzes Não precisa gritar Tá bem, tá bem Só me ajuda aqui a colocar o colar Oh, não Primeiro é joia E aí, Jesse Fiquei bonito? Ótimo trabalho, doutor Mau Mau O aventureiro azul agora é nosso Agora é hora de chamar os outros aventureiros para a batalha Aventureiros Venham aqui na floresta agora É urgente Câmbio Aventureiro azul, o que que aconteceu? Finalmente vocês chegaram Preparem-se para a batalha Batalha? Como assim? Não tem nenhum vilão aqui para a gente batalhar Olhem direito Eu sou o vilão Agora, se preparem para a batalha Eu sou o aventureiro azul E eu tenho a coragem Super foca Super foca, o que que tá acontecendo? Vai, doutor Mau Mau Ah, tá Aqui os aventureiros Super bo leão Irmão, por que você fez isso? Ei, Gi, esse não é mais o seu irmão, a gente precisa lutar Eu sou a aventureira amarela e eu tenho a velocidade Agora a coisa vai ficar séria Doutor Mau Mau, use o poder máximo do aventureiro azul Deixa comigo O que está acontecendo? Aventureira azul, eu não sei o que está acontecendo com você Mas isso precisa parar Lucas, a gente não quer lutar contra você Mas eu quero lutar Podem vir com tudo A gente não tem escolha Aventureira azul, eu não tenho Vocês não estão vendo O aventureiro azul sempre protegeu os aventureiros Ele dá a vida dele pela nossa cidade A gente precisa dar uma chance para ele Mas foi ele quem começou toda essa batalha, Gi Vocês vão se arrepender de terem me atacado? Esse golpe vai destruir todos vocês! Irmão, você precisa parar Se você não parar Ninguém vai conseguir te derrotar E tudo vai ser destruído Para Por favor O que está acontecendo, Doutor Mau Mau? Por que o aventureiro azul não está atacando? Eu não sei Eu não sei! Eu não sei! No final, o bem sempre vence o mal. Lembra disso? Você é o bem! Me dá isso aqui, doutor Mau Mau! Poder máximo! Mas como isso foi acontecer? Você usou muita energia e o colar não aguentou todo esse poder! Então, vocês que estavam por trás disso tudo, né? Vamos acabar com vocês! Ei, Panda! É o Rui! O que aconteceu? Irmão! Você voltou! Aventureiros, parabéns pela missão de hoje! Vitória, você foi uma ótima líder me enfrentando para proteger a cidade! Gi, obrigado por confiar em mim! Se você não tivesse me falado aquelas coisas, eu com certeza teria atacado os outros aventureiros com toda a minha força! Como você sempre diz, não importa o que aconteça, no final, o bem sempre vence o mal! Um, dois, três! Um, dois, três! Deus, três! Um, dois, três! Deus, dois, três! Tá bom! Tchau! Bom dia, baldos! Tchau, gente! Obrigado.